Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Bela família, que simpatia Corações que se amam, olhares que se aceitam Pai e mãe com seus filhos se encontram pra viver a alegria Que nasce todo dia do amor e do perdão Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver As coisas mudam e o tempo passa Mas é preciso cuidar bem da família Muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada Impedem a chegada de quem se uniu pra sempre Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver A vida é melhor, não dá pra negar Teve mais segurança quem salvou sua família De discutir, mas se perdoar e sempre houve a vontade De reencontrar a verdade e curar o que doeu Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver 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 Eu quero ter saudades quando longe estiver